Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à temporada 2021 do programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, que visa dar suporte a este evento tradicional da nossa Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco. Este ano teremos uma lição muito interessante. Vamos comentar sobre Paulo, um modelo de cristão, um paradigma para todo cristão, a vida do apóstolo Paulo, que será analisada nesta programação especial que começa hoje. Nós vamos começar invocando a bênção de Deus sobre o nosso estudo, os nossos estudos que vamos começar a partir de agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua bênção, por tua graça, por tua misericórdia, e pedimos a direção do teu Espírito para que tudo que formos aqui, Senhor, analisar, seja para a glória e o louvor do teu próprio nome. Pedimos um abenço especial sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está participando desta programação especial. Um abenço extensiva à tua igreja e ao nosso querido pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos analisar a primeira aula. Meus queridos irmãos, como dissemos, nós vamos hoje começar a análise das lições do Simpósio de Doutrinas Bíblicas deste ano de 2021. Tenho aqui em minhas mãos a lição que será usada neste simpósio. Uma lição maravilhosa, certamente você tem um exemplar dele, você deve ter adquirido com a liderança da área do setor da filial onde você congrega. Esta primeira lição, nós vamos estudar sobre o seguinte tema. Paulo é um vaso escolhido. Está aí na sua tela o tema, um vaso escolhido e tem como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Foi a palavra de Deus para Ananias, quando o Senhor o mandou a discipular o recém-convertido apóstolo Paulo. Nós temos a alegria de receber aqui, para comentar esta lição, o evangelista Amós Batista. Paz do Senhor, pastor Josiel. Prazer muito grande tê-lo conosco aqui. A alegria imensa para mim. Um prazer pessoal para mim. Presimento do Jonathan Lucena. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josiel. Deixa o abençoe, muito bom estar com a sua pessoa, sua presença entre nós aqui. Satisfação é minha, pastor. Deixa o abençoe. Eu queria iniciar a análise desta lição, um vaso escolhido, perguntando aos nossos queridos convidados, obrejos do Senhor aqui, presentes, o seu conceito pessoal sobre o apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que se fôssemos fazer, pastores, uma enquete sobre que personagem bíblico você mais admira no Novo Testamento, Paulo acredito que lideraria esta enquete. Porque, claro, depois de Cristo, que não há comparação, Paulo talvez seja o personagem bíblico mais admirado, mais amado, mais estudado do Novo Testamento. Eu queria iniciar perguntando ao querido pastor Amós, pastor, o seu conceito a respeito da pessoa do apóstolo Paulo. Pastor Josiel, falar sobre o apóstolo Paulo não é tarefa fácil. Sabemos que a maior influência para o cristianismo, tanto nos seus primeiros anos como até os dias de hoje, sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo, ele se destaca e em muitas áreas que eu creio, ao longo desse simpósio, nós vamos estar estudando. Para mim, o apóstolo Paulo é o maior expoente do cristianismo depois de Jesus. É, eu acredito que não seja uma opinião diferente do nosso querido presbítero Jonathan Lucena, mas queria que o senhor dissesse as suas palavras. Presbítero Jonathan, para o senhor, quem é Paulo? Pois não, pastor. É realmente falar sobre o apóstolo Paulo, como disse o evangelista Amós, não é uma tarefa tão simples, mas ao mesmo tempo serve de referencial para todos nós. Se fôssemos usar uma expressão para dizer o que Paulo representa, a gente poderia usar o tema geral, já que fala de Paulo um modelo de cristão, ele como modelo realmente, não só primeiramente de uma vida transformada, de alguém cuja vida foi mudada totalmente, radicalmente pelo evangelho e alguém que se deixou ser usado pelo senhor. É um modelo de alguém transformado e ao mesmo tempo o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que se dispõe a fazer a sua vontade. É, Paulo nos mostra o que Deus pode fazer através de um homem que se deixa moldar pela ação do Espírito Santo. Nós vamos colocar aí na sua tela o primeiro tópico da lição. Como já está aí na sua tela, o primeiro tópico da lição é quem era Paulo. Nós aqui falamos de forma particular sobre o nosso conceito, eu esqueci de dizer o meu conceito, né? Eu defino Paulo como o crente mais crente que eu já ouvi falar. Mas a lição trata sobre isto. Quem era Paulo? E aí está nos subtópicos a definição de Paulo no seu próprio conceito, no conceito do povo, da sociedade, das pessoas e no conceito da igreja. Vou pedir aqui ao evangelista Amós que comente sobre isto. O que é que Paulo dizia a respeito de si mesmo? Observamos claramente que o apóstolo Paulo, ele por ser, como diz a lição, um fariseu, amava o judaísmo, era zeloso pela lei e também, como ele mesmo diz, perseguidor da igreja, seu objetivo maior era destruir aqueles que seguiam o Senhor Jesus, visto que ele, como judeu e fariseu, não aceitava a ideia de um Messias crucificado, visto que a lei determinava que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, conforme ele mesmo fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Então, ele olhando para si, ele se via como o principal pecador. Ele mesmo diz isso. Quando ele escreve a Timóteo, inclusive na versão King James atualizada, ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Até então, é o conceito que ele tinha de si mesmo antes da sua conversão. E mesmo, pastor, depois que ele se converteu, ele tinha a noção da sua fragilidade, ele nunca se achou um supercrente, ele nunca se achou superior demais. Ele sempre se colocava em uma posição de devedor, não é verdade isso? O Paulo nunca se ufanou de dizer assim, eu sou o grande apóstolo Paulo. Não é verdade? É verdade. Inclusive, a gente percebe que no período em que ele escreve as cartas às igrejas, ele sempre faz questão de pontuar o fato de que ele não se considerava digno de ser chamado apóstolo, visto ter sido perseguidor da igreja. Mas aí vem um grande tema que surge a partir dele, que é o tema da graça de Deus revelada, manifestada aos homens através de Jesus Cristo. É verdade. Um dia desses, um pregador estava comentando sobre o apóstolo Paulo e ele foi falar sobre esse estado anterior da conversão. E ele disse assim, nas suas palavras, a gente fica até constrangido de chamar Paulo de perseguidor, de que ele foi violento, de que ele foi implacável. Porque nós vamos mostrar do Paulo que essa visão anterior da conversão é até um pouquinho assim difícil de digerir. A gente não gosta nem de comentar. Mas, como disse o pastor, é onde a graça de Deus se manifesta. Para a irmã Trô Jonathan, quem era Paulo no conceito das pessoas, da sociedade, do povo que ele cercava, do seu grupo social? Quem era Paulo para eles? Pois não, pastor. Quando nós analisamos alguns textos, inclusive quem está com a lição em mãos pode perceber referências, ricas referências, em que Paulo era alguém de muita importância dentro do contexto religioso em que ele estava inserido. Nós podemos perceber, inclusive, em Atos 9, que é o texto em estar inserido a lição de número 1, em que ele teve autorização da liderança religiosa para perseguir os cristãos em outra cidade, um tanto quanto distante de Jerusalém, mas era alguém que galgava uma confiança muito grande. Ele próprio registrou em Gálatas 1 e 14 de que a sua nação o admirava. Ele era admirado exatamente pelo zelo que ele tinha exacerbado quanto aquilo que ele cria como verdade. Era um homem notável para ele. Era muito destacado. Inclusive, será abordado com mais precisão em um tópico posterior, mas devido não só à sua intelectualidade, mas também pelo fato do que ele representava para dentro do contexto do farisaísmo. A própria texto sagrada vai dizer, em Atos 22, versículo de número 5, de que os sacerdotes davam todo o prestígio para que ele pudesse executar a missão que ele tinha colocado como missão de vida, que era perseguir a igreja. Então, era um paradigma para os que eram inimigos da fé cristã, claro, e que tinha o Paulo, naquele momento, como referencial. Ele, posteriormente, vai ser um referencial para nós, para a igreja. Mas até então, antes da sua conversão, era um referencial do ponto de vista negativo, sendo uma pessoa aterrorizadora, podemos assim dizer, mas alguém que tinha um privilégio dentro do ambiente em que ele estava sendo uma referência. E a gente vê isso pelo fato de ele próprio dizer que tinha a bênção dos sacerdotes para perseguir a igreja. admirado pela nação, pelos seus patrícios, pelos seus conterrâneos, pelas autoridades, Paulo era um ícone para eles. Mas, Tomóis, e para a igreja? Para a igreja da época, a igreja primitiva. Quem era Paulo? Porque quando chegou a notícia, Paulo é crente? Parece que a reação não foi tão favorável. É verdade. É como diz aqui o texto da lição, que ele era temido. Temido. A gente observa nas palavras de Ananias, em Atos 9, 13, que ele diz, Eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. Ou seja, ele era o temor. E, pastor, só para não querer interromper, mas já interrompendo o senhor, quem está dizendo isso não é um crente novo convertido, não é um crente experiente. Isso é um homem de comunhão com Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus. Ananias era um referencial para aquela igreja. É um homem que tinha comunhão com o senhor. Tanto que o senhor procurou ele, mandou ele para procurar Paulo. Então, não era assim a opinião de um novo convertido, com todo respeito, falando assim da imaturidade. Ele não era um neófito, era um homem abalizado. E a gente percebe, ao longo da narrativa, nos Atos dos Apóstolos, que Paulo era tão temido pela igreja, a ponto dos próprios apóstolos, depois da sua conversão, ficarem um tanto quanto desconfiados a respeito dele. E houve a necessidade de Barnabé introduzi-lo entre os apóstolos, porque realmente ele era considerado um terrorista. Era verdade. A expressão é bem apropriada. Paulo era um terror. Era um terror para a igreja. Tanto que Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, disse que ele respirava ameaças. Era como um animal feroz em busca da sua presa. Muito bem. Nós definimos quem era Paulo no seu próprio conceito, no conceito da sua nação, da sociedade, e no conceito da igreja. Nós vamos agora analisar qual era o conceito de Cristo a respeito deste personagem tão especial. Vai aparecer na sua tela aí, deve estar aparecendo aí, está o segundo tópico. Jesus se revela a Paulo. E eu gosto dessa introdução da lição. No caminho entre Jerusalém e Damasco, depois de quase uma semana de viagem, próximo do meio-dia, Jesus se apresenta a Paulo. Jesus se apresenta a Paulo. O que vai dizer Jesus a Paulo? O que vai tratar Jesus com Paulo? A lição diz que Paulo descobriu que Jesus o conhecia e acompanhava seus passos. Presbítero Jonathan Lucena, Jesus conhecia Paulo. Com certeza. E estava seguindo Paulo. Isso é maravilhoso, né? Sim, senhor pastor. Inclusive, é algo que vai marcar a vida dele, né? E é interessante perceber que por três vezes, essa conversão ou esse encontro pessoal, é relatado por Lucas, né? Tanto em Atos capítulo 9. Verdade. Quando Lucas está registrando o fato, e Atos 22 e também Atos 26, agora Paulo demonstrando, né? Declarando sua... Dando o seu exemplo de vida, de transformação. E Lucas também registra igualmente. É um divisor de águas na história da igreja, e também um divisor de águas na história de Paulo. E algumas verdades se destacam aqui, como a lição apresenta, como o senhor bem pontuou, já no ponto 2.1 desse tópico, é que enquanto Paulo, ou até então chamado Saulo, né? É verdade. Não tinha conhecimento de fato quem o senhor era, porque diz quem é esse senhor, não é? O senhor Jesus chama ele pelo nome. Duas vezes. Duas vezes. O senhor coloca o freio na fera selvagem, né? Porque ele vinha com muito ímpeto, como na própria introdução do tópico, o senhor leu cerca de 250 quilômetros, mas agora o senhor coloca um freio nessa trajetória, revelando primeiramente que conhecia Paulo mais do que ele imaginava. Não tinha ciência que Deus o acompanhava, não é? Porque o senhor não perde de vista, não é? Então, é uma verdade que deve ser observada aqui. E uma palavra que o senhor diz nesse momento, é que era perigoso Saulo ou Paulo, não é? Continuar daquela forma. E o senhor vai dizer, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É como se o senhor estivesse dizendo, chegou o tempo, Paulo. Não tem mais como você resistir, não é? Chegou o momento de você se render. E é o que Paulo faz. E a gente percebe que isso vai ser algo que vai mudar totalmente o roteiro da vida deste homem. O perseguidor descobriu que estava sendo perseguido, né? Jesus estava perseguindo o perseguidor. Ele estava no encalço dele e o encontrou no caminho de Damasco. Paulo estava tão furioso, que era comum aos viajantes da época caminharem no margem de um período em que o sol não estava tão forte, né? E Paulo estava próximo ao meio-dia, como uma fera atrás da sua caça, e Jesus o derrubou. E deu um choque de realidade na vida de Paulo. Paulo descobriu, pastor Amós, que Jesus tinha um plano na sua vida e tinha um novo caminho a seguir. Todo aquele conceito que ele tinha, toda aquela missão que ele achava que tinha de perseguir os cristãos, agora tudo foi mudado. Na realidade, quando nós observamos como está exposto aqui na lição, essa descoberta que o apóstolo Paulo faz a respeito do plano que Jesus tinha para a sua vida não está explícito no texto, mas quando Jesus falou com Ananias a respeito de Paulo, disse, ele vai saber o quanto deve padecer por causa do meu nome. É verdade. E o que nós achamos interessante é que ele pergunta, Senhor, o que queres que faça? E o Senhor Jesus diz, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Atos capítulo 9, versículo 6. Glória a Deus. Este plano, ele foi idealizado pelo Senhor e nós podemos ver claramente quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que aprove a Deus escolher a ele desde o ventre da sua mãe. ou seja, o Senhor já estava de olho nele, como já foi comentado pelo presbítero Jonathan, e ele nem sequer imaginava que Deus iria transformá-lo neste personagem que hoje está sendo o tema deste simpósio. É verdade. Porque Deus realmente, ele tem planos específicos na vida daqueles que ele escolhe para uma tarefa específica. Glória a Deus. É maravilhoso o tema e a gente teria muito a explorar, mas a gente precisa ser prudente porque nós temos uma limitação temporal. Nós vamos para a análise do terceiro tópico que está aí na sua tela já. Paulo, um vaso escolhido pelo Senhor. A lição vai nos dizer que o que caracteriza um vaso escolhido pelo Senhor é um encontro pessoal. O que caracteriza um vaso escolhido pelo Senhor é a renúncia da visão, pela visão do Senhor, e o viver na plenitude do Espírito Santo. Presbítero, Jonathan, um encontro pessoal, assim como Paulo teve um encontro pessoal com Jesus no caminho do Damasco, nós, como vasos escolhidos de Deus, precisamos também de um encontro pessoal com o Senhor? Com certeza, pastor. É um ponto específico, para todos quantos a Bíblia apresenta que foram usados pelo Senhor ou com quem Deus revelou um projeto específico, precisou desse encontro pessoal. Isso a gente percebe desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés precisou ter um encontro pessoal, êxodo capítulo 3. O profeta Isaías, em um momento de um dilema pessoal, também precisou de um encontro, Isaías capítulo 6. E com Paulo não foi diferente. Esse encontro pessoal abriu a porta para aquilo que Deus tinha com ele. Então é impossível, a gente pode aprender essa lição prática de estar à disposição de Deus para fazer o que Paulo fez sem ter ou sem passar por esse encontro pessoal. Por esse encontro pessoal. E ele vai mostrar, como já fiz menção, quanto esse encontro pessoal foi importante. E esse encontro deixou bem claro, primeiramente, as fragilidades dele, o seu engano quanto ao perseguir a igreja do Senhor e sobretudo a graça de Deus, porque o chamou e trouxe até uma estranheza. Como já foi pontuado aqui, eu imagino a igreja primitiva orando, dizendo, Senhor, toma uma providência. E toma uma providência aí, de repente, podia ser entendido, quem sabe, Senhor, tira o fôlego, faz esse homem desaparecer e de repente chega a notícia de que ele faz parte de um projeto. Ele está pregando. Pregando o Evangelho. E disse que quando pregava causava estranheza, as pessoas ficavam atônitas, como que dissessem, meu Deus, como pode? Então, o encontro pessoal é marcante e a gente percebe o quanto é o transformador na vida deste homem, o encontro pessoal com Cristo. Jesus foi pessoalmente e mudou a vida dele. Pastor Amós, o irmão Ananias foi ao encontro de Paulo e disse, eu vim aqui para que seja cheio do Espírito Santo. Foi o determinante para que Paulo se tornasse o Paulo que hoje nós admiramos? Sem nenhuma sombra de dúvidas, pastor José Aú, visto que nós vamos encontrar na própria teologia do apóstolo Paulo uma ênfase muito forte ao Espírito Santo. Uma das frases mais célebres que temos na Bíblia sobre o Espírito Santo é Efésios, capítulo 5, versículo 18, quando ele diz, não vos embriagueis conviu em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele tem autoridade para dizer? Lá no capítulo 8 de Romanos, a gente vai ver que ele descreve a forma como o Espírito Santo trabalha, inclusive mostrando a realidade de que o Espírito Santo intercede por nós congemidos e indespreendíveis. Ele diz no mesmo capítulo que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele diz que o Espírito de Deus nos foi dado como Espírito de adoção para que não vivêssemos em temor. Ele diz que o Espírito de Deus nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, a presença do Espírito Santo foi algo que determinou de uma maneira muito forte a vida e o ministério deste homem que verdadeiramente foi cheio do Espírito Santo. Um paradigma para todos nós nos dias atuais, né? Por isso que ele teve autoridade para dizer sede meus imitadores. Verdade. Quando eu tirar o meu pé coloque o seu e eu vou lhe guiando até a Deus, né? a uma vida de comunhão a uma vida de plenitude. O homem de Deus o tema é palpitante interessante mas chegamos ao final do nosso comentário desta primeira aula que tem como tema um vaso escolhido e tenho certeza absoluta que tem sido de bênção para a sua vida para o seu crescimento pessoal. Eu vou pedir para que os nossos convidados cada um traga a sua palavra final e eu vou começar com o presbítero Jonathan Lucena Amém, pastor queremos agradecer a Deus pela oportunidade de servi-lo também ao nosso pastor presidente que nos confia a oportunidade de poder estar aqui participando a equipe da superintendência das campanhas pastor Josiel e toda a equipe que ali está pastor Jefferson que é o superintendente prazer de estar aqui ao lado o evangelista Mois também para nós é uma alegria e queremos agradecer por esse grande privilégio Amém o evangelista Mois eu que já lhe ouvi muito falar sobre Paulo fiquei muito feliz de estar aqui conversando com o senhor queria pedir para que o senhor trouxesse também a sua palavra final para mim é uma alegria é um prazer sempre poder estar cooperando na obra de Deus junto ao nosso pastor presidente a quem queremos agradecer esta oportunidade e agradecendo também a superintendência das campanhas evangelizadoras pelo privilégio de nos convidar a estar participando junto com o nosso amado presbítero Jonathan e com certeza este simpósio será uma grande benção para a vida de todos que participarem não quero abusar mas quero aproveitar a sua presença aqui pastor e pedir para que o senhor faça uma oração concluindo esta aula lembrando a você que esta é a primeira lição de sete que vamos estudar você não deve perder nem perder lá no templo o culto onde vai ser ministrada a aula e também esta programação que durante estes dias estará sendo apresentada aqui na Rede Brasil de comunicação do dia 8 ao dia 14 deste mês vamos orar vamos pedir ao pastor Amor que nos eleve a Deus em oração Senhor nosso Deus e nosso Pai louvamos o teu nome e te glorificamos na beleza da tua santidade e queremos te agradecer por este privilégio de estar diante da tua palavra para mais uma vez aprendermos a respeito de um tema tão maravilhoso e palpitante como este quero pedir a tua bênção sobre todos os que acompanham esta programação e pedir a tua bênção sobre todos os lugares onde serão realizados o simpósio pedindo também para que o senhor use poderosamente cada preletor e que tudo concorra para a honra e glória do nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe lembrando que o crente foi chamado por Deus para viver além da razão e da lógica humana ele foi escolhido para viver a plenitude do Espírito Santo ele foi escolhido para viver a plenitude do Espírito Santo Deus te abençoe concluímos assim a primeira lição do nosso simpósio de doutrinas bíblicas que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida a tua família hoje para todos sempre Amém Amém